3, 2, 1, no ar! A transmissão da TV Assembleia levou cada detalhe do arraial do povo para o conforto da sua casa. No palco, toda a alegria e o colorido da festança. Mas para que esse espetáculo chegue até você, a TV Assembleia colocou em campo um batalhão de profissionais na frente e por trás das câmeras. No estúdio montado ao lado do palco, a jornalista Helda Borges conduziu a transmissão, recebeu convidados e chamou a participação ao vivo dos repórteres. Não tem nada que se compare com essa emoção que vem do povo, acompanhar o palco, acompanhar a reação do público. É maravilhoso, a gente fica tão contente que a gente curte igualzinho quem está acompanhando aqui. E a gente espera que as pessoas que estejam em casa sintam essa mesma emoção, essa mesma energia que a gente manda daqui para lá, mostrando como é animado o nosso arraial. Na estrutura, câmeras espalhadas por todo o arraial, cinegrafistas bem pertinho do palco, em uma parte mais alta e também comandando um drone. Eles são os olhares do telespectador dentro dessa grande festa. Como a gente é maranhense e gosta da cultura, é um prazer trabalhar, fazer no São João. E aqui a gente está atento a tudo para levar para o público que está em casa assistindo, olhando a gente, ouvindo. A coisa melhor que tem que é o Bumba Boi do Maranhão. E aqui no Arraial, aqui na TV Assembleia, aqui na Assembleia, está maravilhoso. E o sinal de cada câmera que a gente mostrou vem para cá, vem para essa cabine de transmissão. E a gente vai conhecer agora um pouquinho da emoção que tem a cabine de transmissão. Nesse painel aqui, o editor seleciona as melhores imagens para você aí de casa não perder nenhum detalhe dessa grande festa. É adrenalina, né? Atenção, tem que estar bem ligado no que está acontecendo para você não perder as cenas, né? Já, chegou, chegou. Segura aí, Naldo. É isso, tem que ficar atento porque senão você, no piscar de olhos, perde a cena. Corre, corre na captação de imagens de qualidade para a TV e também com os registros para o site e as mídias sociais da Assembleia. É uma satisfação dupla, né? Porque a gente está acompanhando aqui ao vivo e também está mostrando para as pessoas em casa. Nós estamos há dois anos sem ter o Arraial, que já é uma tradição no São João do Maranhão. Então, esse é o nosso papel nas redes sociais, levar um pouquinho dessa festa, um pouquinho da cultura maranhense para quem não pôde vir, infelizmente. Ao todo, foram mais de 70 profissionais envolvidos nesse grande trabalho. Repórteres, cinegrafistas, produtores, a turma do apoio, foram mais de 5 horas ao vivo de transmissão pela TV, internet no canal oficial do YouTube da TV Assembleia, página do Facebook e pelas ondas da Rádio Senado, uma das grandes novidades deste ano. Isso, não só a TV Assembleia, como o complexo de comunicação como um todo, se preparou para a transmissão dessa grande festança. A Rádio 96.9 está transmitindo ao vivo, a TV Assembleia está transmitindo ao vivo e todo o complexo de comunicação unido, redes sociais, site, Todos unidos para levar o melhor do São João, o melhor da nossa programação para o povo.